Um homem foi atacado à facada pela companheira em Setúbal. A vítima permanece internada a recuperar dos ferimentos. A intervenção dos vizinhos permitiu evitar o pior. Durante mais uma acesa e violenta discussão na tarde do último sábado, a mulher esfaqueou o companheiro. Quando os elementos da PSP chegaram à residência do casal, na baixa da cidade de Setúbal, ainda encontraram a suspeita de 42 anos com a arma do crime na mão. O companheiro terá sido atingido com pelo menos uma facada que terá provocado uma hemorragia. Perante os indícios, a mulher assumiu a autoria do crime e foi detida por suspeita do crime de violência doméstica. Ouvida por um juiz de instrução criminal de Setúbal, a agressora vai aguardar o processo em prisão preventiva. Ouvida por um juiz de instrução criminal de Setúbal